Ai, Peixão, você tá com fome já? Fome já. Você tá com fome. Fazer uma almoçoura? Aham. Fazer alguma coisa pra comer. Não já, então... Tem o que pra fazer lá? Tem... Tem carne moída. Sabe o que que dá pra fazer? Dá pra fazer lasanha. Tá, puxa, lasanha. Tem as coisas lá na geladeira. Bora? Bora? Bora fazer lasanha? Vamos. Bora? Vamos fazer lasanha? Partiu, partiu. Partiu. Bora pra cozinha, então. Bora fazer lasanha. Agora. Bora. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, gente? Como vocês viram, acabaram de ver, a gente vai fazer lasanha pra janta, né, amor? A gente tá ali assistindo a televisãozinha e ela bateu aquela fome, né? Por quê? Porque nós só almoçamos, né? E jantamos ainda, né? Verdade. E nossa, minha barriga chega a estar doendo já de tanta fome. Eu já lembrei que tinha uma carne moída aqui e a mozana já falou o quê? Nossa, bora fazer uma lasanha. Lasanha. Já junto o útil ao agradável já. Carne moída, massa ao presunto ou ao queijo. A mozzarela. E, gente, é a minha segunda vez fazendo lasanha, né? Eu fiz uma vez aqui no canal. E vou fazer de novo. Tá certo? Agora vai ser pra jantar, né? É. Da outra vez foi almoço, minha mãe tava aqui, meus irmãos tava aqui. Dessa vez é uma janta e só tá eu e o mozão, né? Isso é uma coisa simples, né? Só pra não comer. Então, vamos embora. Deu vontade e vamos fazer, né? Aí vocês vão acompanhar também, que eu sei, né? Eu vou gravar tudo pra vocês. Vou ajudar a mozão e vou gravando. Por favor, né? Porque senão eu vou comer o prato de lasanha sozinho. Ah, você vai comer sozinho e vai deixar nada pra mim? Se você não me ajudar... Tu vai comer a tigela de lasanha todinha. Não vai me dar nada. Você vai me ajudar? Vocês acham que ela vai comer tudo e não vai me dar nada? Tem que me ajudar, né? Não. Tá bom, eu vou ajudar. Vou ajudar, mas não é por causa disso, não, tá? Hum, imagina se confusa, né? Dá porque eu tô com fome. Quero que vá logo. Então é isso. Se você é novo por aqui, mô... Já se inscreve no canal. Não esquece. Deixa o likezão aí, ó. Tá aí. Ativa o sininho. Tem vídeo novo aqui todo dia. Tá tendo vídeo todo dia. Meu dia. E, ó, na descrição tem aí o Instagram, né? Exatamente. Tem o meu Instagram também. No Instagram do Mozão, né? Passa aí na descrição, tá? Gente, vamos ajudar uma pessoinha muito especial? Aqui, ó, no primeiro link da descrição tem o canal da Cassie Martins, tá bom? Eu queria pedir pra vocês irem lá ajudar ela a bater 2 mil inscritos, tá? Falta bem pouquinho. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Eu já sou inscrita por lá, tá bom? Ela posta bastante vídeos de receita, de faxina, dia a dia dela, tá bom? Então vai lá no canal dela. Ajuda ela a chegar nos 2 mil. No último vídeo, comenta a hashtag VimPelaGi e somos todos 2K, tá bom? Quero muito ver vocês comentando isso, tá? Então partiu. Vambora, Pachão. O que você vai pegar pra fazer? Ó, ali já tem a massa. Isso. Eu não vou fazer arroz, porque eu fiz no almoço, né? E isso aqui dá pra mim e pro Felipe de boa. A não ser com feixeira, né? Não, eu faço depois outro pra comer. Ah, você vai, gente. Aí não tá com fome não, menino. Tô com fome, hein, Pachão. Tô com fome. Nós só almoçou, só. E agora já tá, ó, gente. Já tá de noite, já tá. Pra quem não... Tá, né? Tá vendo? É, vai que eu não acredito, né? Tá de noite. Aí eu vou começar fazendo o quê? A carne moída, né? Hum, a carne moída. Primeiramente. Nossa, o cabelo tá bonito. Tá? Tá sujo, gente. Tem que clavar meu cabelo. Eu não tive tempo nem de sentar. Mentira, eu dormi hoje o dia. A carne moída tá aqui, ó. Já tá descongelando, tá? Por acaso, ela tá aqui já descongelando. Não foi nada planejado. Não, jamais. Você planejou alguma coisa, Pachão? Não, a gente tava no sofá. Aí, nada, né? Tava assistindo, mas chegou aqui, a carne moída já tava ali, já descongelando, já, né? Verdade, do nada. O que você tá preparando aqui? Eu tô preparando o alho e a cebola, também o pimentão, pra gente colocar na nossa carne moída. Hum, 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 hum. A gente já tá pegando a água na boca, minha gente. O alho e o cebola e o pimentão. Aí, vamos descascar aqui os alhos. Gente, eu tenho uma dica pra vocês, quando vocês forem descascar a cebola. É só, tipo, quando vocês forem cortar ela, antes vocês começam a descascar ela debaixo da torneira, sabe? Porque daí ela não faz você chorar depois, entendeu? Se dá um banho nela primeiro e tal, ela vai ficar muito feliz que tomou banho. E não vai fazer você chorar. E é verdade, a gente pode testar pra vocês verem. Realmente, ela tá zoando aqui, falando, brincando, mas realmente é verdade, né? Tipo, é pra descascar a cebola na água. Então, você vai aqui, ó, liga aqui, põe a cebola, né? Porque antes eu sofria demais, gente. Eu ia cortar a cebola e não se chorava horrores. Chora. Que arde demais, meu Deus. Aí você descasca ela e depois corta, ela não vai fazer você chorar. Não vai fazer, é. Isso, você não vai sofrer mais. Né? É uma bela dica, é sério. Bom, a gente vai usar também o forno, né, Paixão? Ah, é verdade. Vai usar o forninho, então, enquanto isso, eu vou pegar lá. Essa massa aqui, ó, ela não precisa cozinhar, né? Tipo assim, cozinhar na água e tal. Ela já coloca direto no forno. Ela vai cozinhar, vai se cozinhar com o molho e com o aquecimento do forno, né? O molho da carne moída e o aquecimento. Então, a primeira coisa que vai fazer é preparar a carne moída, né, Paixão? Isso, tô primeiro cortando as coisas pra refogar a carne moída. Porque a parte da massa é fácil, né? Uhum. É só montar lasanha. Gente, lasanha é fácil, meu. É uma comida muito gostosa e é fácil de fazer. Verdade. Entendeu? Você só precisa ter as coisas só, né? É o quê? Presunto. Queijo. Mussarela, no caso. Ah, é. E a carne moída. E, ó, dependendo... Por exemplo, uma massa dessa aqui, ó, dá pra você fazer bastante. Dá pra fazer duas vezes. Porque não é só porque é nós dois aqui. É, da primeira vez que eu fiz, eu fiz bastante, porque tava minha mãe, meus irmãos, então eu fiz bastante, não foi? Isso, foi. E foi esse pacotinho aqui, ó. E ainda sobrou. Eu comprei esse pacotinho e sobrou e agora a gente tá fazendo de novo, né? É. Você vai precisar comprar mais, né? A carne moída. É. E o restante, né? Sim. E só... E o presunto e o mussarela, né, no caso. Ó, eu vou descascar a cebola e já descascando isso aqui, ó. Aí é a dica, ó. Eu descasco aqui, ó. Tirou só a pontinha. Não, tava descascando. Cortando o alho, né? É. Aí agora eu tô com o alho. Eu tô com o alho. A cebola. Descascando. Cebolinha aqui, ó. Essa é a dica. Tá aqui, ó. Eita, mozão já preparou o taco aqui, já cortou, né? Né, mozão? Uhum. Tudo. Agora eu vou refogar as coisas. Já tá aqui, ó. A panelinha já tá com o óleo. Refogar tudo. Primeira a cebola. Com a carne pra dar uma selada. Uhum. Melhor. Delícia. Coisa rápida, rapidinho de vez em, né? Foi, tipo, simples. Tá. Então, quando você faz aqui, eu vou pegar a extensão da... Né? Que a gente não tá usando ali. Quando é pra fazer coisa que demora muito, eu não tá usando... O forno... Em cima da geladeira. Em cima da geladeira, porque a geladeira é incha. E... Olha o cheiro. Nossa, esse cheiro é o melhor que tem. Melhor coisa, né? Você vê o alho e a cebola e... Nossa senhora. Eu prendi meu cabelo pra não cair cabelo na comida, né? Vou lá pegar a extensão. Tá. Olha já, está aqui refogando. Hum... Vai que a gente vai refogar bem. Faltou um tomatinho agora, né? Realmente. Se você tem tomate, pode jogar depois. Faz diferença, sabia? Vai usar um molho de tomate, né? É. Acho que agora eu vou pôr, ó... Eu vou fazer a carne moída toda, gente. Porque... Mesmo se sobrar, né? Não colocar tudo na lasanha. Aí a gente come de qualquer jeito, né? Depois com o arrozinho e o feijão, nós gostamos bastante. Então... Hum... Estragar não vai. E é isso. Agora vamos deixar aqui dar uma... Refogar na carne moída com esses temperinhos aqui. E vou começar a temperar também. Colocar sal, essas coisas, sabe? De temperinho, né? É. Vou pegar aqui a cebolinha pra colocar, né? É bom. Vou pegar uns dois pedacinhos. Ó, vou mostrar pra vocês, pessoal. A gente tem aqui, ó... Fica ali em cima. Em cima daquele cano ali, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Que é pros gatos não comer. Que é pros gatos não comer e não, né? Ferrar com tudo. Eu vou pegar e já mostro pra vocês já a cebolinha. Olha aqui onde fica, ó. Tem dois potinhos. Esse aqui tinha coentro, tinha cheiro verde. Só que não vingou, não. Aí aqui tem a cebolinha. A cebolinha vingou, deixa eu pegar. Ó. E direto a gente tira pra colocar na comida. Vou pegar aqui agora. Tá, não? Tira aqui, irmão. Eu não consigo. Então, eu tinha que... Tá seca aí, já vou molhar ela já. Uhum. Olha. Tira aí. Um, dois. Acho que dá pra tirar um... Quantos por semana? Um por semana? Às vezes, sei lá. Depende, né? Dá pra tirar. Dá pra tirar. Cebolinha. Tirar dois. Isso é muito bom. Você tem em casa, se você conseguir colocar em algum lugar, né? Verdade. Coloca. Deixa isso, né? Vou aproveitar pra molhar também, ó. Tá bem seco. Tá bem seco. Isso é uma dica, né? Você já coloca na comida, já. Uhum. Ó, pessoal. Já começou a soltar a água, né? Solta, tá vendo? E agora eu vou começar a temperar, gente. Vou usar o sazão. Não tem jeito. Eu não abandonei. Eu diminui. Tá? Diminuiu, mas não abandonou o vício. Eu diminui bastante, mas eu não abandonei. Você sabia que isso tem tratamento, né? Ó, lá vai o potinho. Eita. E eu vou colocar todo porque tem bastante. Ai, veja, nossa. Porque tem bastante carne moída, então não vale pôr o todo. Aqui, ó. Os outros temperos. Isso aqui são mais naturais, né? Esse tempero. É. Que a gente compra na barraquinha de queijo. No sacolão, na verdade, né? No mercado também. Vou usar isso aqui, ó. Pimenta calabresa. Só bem pouquinho, porque ela é pimenta mesmo, hein, gente? A gente. Não, uma pimenta calabresa. Né, amor? Pimenta calabresa, ok. Também vou temperar com um pouquinho de orégano. Orégano é outra coisa que eu uso sempre, gente. Nossa, eu gosto demais de orégano. Ou num feijão. Nossa, num feijão. Na carne, assim, cozida. Maravilha, né? Se pudesse, colocava um monte, assim, ó, num feijão, viu? É muito bom. Eu gosto demais de orégano. Coloral. Olha o cheiro. Tá cheiroso, né? Tá certo que eu vou colocar isso daqui, que vai já dar a cor, né? Mas eu gosto de colocar coloral também. Sei lá por quê. Também vou colocar... Cominho. Cominho com pimenta. Esse aqui é pouquinho também, porque, né? Ele é um pouquinho apimentado também. Tá ótimo. E pra finalizar, um pouquinho de sal, né? Sal também não podemos faltar. Só um pouquinho de sal. Tá bom. É bem no olho, assim mesmo, gente. Aí quando fica salgado, né? Pra experimentar. É. Gente, olha, carne moída já deu uma pré-cozida, assim, né, gente? Uma selada. É. Agora eu vou colocar um molho. Um molhinho. Da outra vez a gente usou dois molhos, então eu vou usar dois molhos dessa vez de novo, tá? Usar dois molhinhos? É. É. Porque se o molho ficar muito grosso, aí fica, né, coisado. Fica meio coisado. Já colocamos o forno no chão também, como eu falei, né? Falei o forno. Tem que ser no chão. Senão a geladeira fica inchada. Parece que tem vindo o negócio. Tá quente? Aí também a forno já tá aqui, ó. Já tá quase tudo certo. Já tá tudo do jeito. Nossa, é rápido, né? Uhum. Puxa. Nossa, que cheirinho bom. Vai pra outra mesmo, ó. Nem precisa, não tem necessidade. Só colocar um pouquinho de água, né? Água? É. Sei lá. Bem pouquinho. Já pode ter mais molho, né? Que vem fazendo aqui, ó. Só porque não fazendo muito... Muito grosso. É. Tem que ser mais, sabe? Ah, é pra deixar um pouco mais ralo, né? É. Então põe um pouco de água. Fica meio copo, sim. E aí tem as instruções ali, pra quem não sabe fazer. Né? Comprou uma caixinha dessa. Primeira vez que nós fizemos, nós fomos pela instrução. Ficou uma delícia. E ficou. Vai ligar o forno? Tá inaquecendo. Tá bom, então. A hora que a gente for montar, a gente volta. É. Né? A gente não, você, né? Porque eu só tô gravando. Pois é, Felipe tá de boa hoje, né? Gente, você quer ajuda melhor do que essa? Não existe. Não existe. Ajuda melhor do que essa. Tá? Apoio moral. Olha aqui pra mim. É ou não é? Não. Acabei de desligar aqui o fogo. E olha isso, gente. Gente, que delícia. Tá um cheirinho maravilhoso, não tá, amor? Uhum. Agora é a hora de montagem. Eita. Agora vamos mandar as melhores partes, né? A parte de montar, né? Sim. Hum. Aqui tá o presunto. E aqui é a mussarela. Queijo. É queijo, não é mussarela. É mussarela. É. E mussarela. E mussarela é o quê? Queijo. E o queijo é o quê? Não sabe. Então. Eu pedi, gente, 30 gramas... É, 30, nossa. 300 gramas de cada. 30 gramas dá, acho que, duas fatias. 300 gramas de cada, tá? É, aqui tem 300 gramas de cada. Pra uma travessa dessa aqui ficar... Fica bem recheada até, né? Tá bem recheada. Tá bem recheada a lasanha. Então é isso. Vamos lá. E aí tá a massa. Bora. Primeiro coloca, né? Que eu me lembro. Uma camadinha de... De molho. De molhito. Aí depois é o quê? Depois é o presunto. Não. Depois é o... A massa? A massa. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Começar. Eita. Coração bate forte nesse momento. Camada de molho. Tô achando que esse molho ficou sem molho. Só cai no moído, olha. Não, não? Como assim? Sei lá. Tô achando muito, tá cai no moído e pouco molho, assim, ó. Ah não, não tá certo, velho. Ah, mas vai ficar gostoso. Melhor ainda. Ah? O importante é o... Ah, eu tô falando tipo do cozimento da massa. Essas coisas, entendeu? Mas tá bom, velho. Tá vendo? A gente vai montando aqui e já já a Rick e Vort. Não, vamos deixar vocês vendo tudo. A gente vai montando aqui e já a Rick e Vort. Gente, olha. Já fiz aqui as camadas. Da outra vez ficou faltando presunto e mussarela, né? E dessa vez... Que da outra vez eu tive até que comprar, né? Foi, o Felipe teve que ir lá correndo comprar. E dessa vez ficou faltando molho e massa. Pois é, ó. O molho acabou e a massa só tem... Só tem três. Três negocinhos de massa. Mas eu vou pôr massa do mesmo jeito, assim, ó. É, colocar massa. E forrar com mussarela, né? Caraca, eu quis ver. Mas tá bom essa camada aqui. É porque é só pra mim e pro Felipe, né? É só pra nós dois, tá bom. Acho que vai dar pra comer hoje e amanhã ainda. Dá até pra almoçar. Oxe, dá pra almoçar amanhã e jantar ainda. Eu também acho que dá. Será? Acho que dá, hein? Será mesmo? Aí, ó. Agora eu vou forrar com presunto. Quer dizer, mussarela. Mussarela, pronto. Usei já logo o que tem. Aqui sobrou bastante presunto e mussarela. Mas... E é isso. Vai pôr presunto também? Não, só mussarela. Só mussarela? É, vai derreter assim, ó. Hum, num, num. Hum, num, num. Que delícia. Hum, num, num. Hum, num, num. Hum, num, num. Hum, num, 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 num. Ah, irmão. Muito gostoso. Gostoso, gente. O gato também quer, ó. Muita, não vai dar pros gatos, não? Não vai dar pros gatinhos de presunto? Olha! Que bonitinho. Gostoso? Gostoso. A mãozinha dele não. Gostoso? Caraca, vai ficar em pé agora. Ó, ele ia ficar em pé. Gostoso, derrubou. Nossa, que bonitinho, velho. Mereceu, né? Mereceu, mereceu. Dá pra ele, gente. E ele não fica miando. Gostoso? Gente, nós não temos o costume de ficar dando, tá? É. Nós só dá de vez e nunca. Nós acostumamos eles com a ração e eles não ficam nem miando, mas... Tipo, eles ficam aqui, sentem vontade, né? Sente o cheiro. Dá vontade. Mas não, não damos sempre, tá? Pra não acostumar. Aqui, ó. Ah, essa é a sensação. Não quer não. Quer sim, ela quer dos outros. E é isso. Agora vamos pôr no forno, né? Vou finalizar com um pedacinho de... Como é que chama? Cebolinha, né? Cebolinha, isso. A gente planta, dá uma sortinha. Ah, meu amor, eu peguei na gata. Passa na descrição, passa na descrição. Deixa o like, deixa o like. Se inscreve, se inscreve. Amor. Eu quero, eu quero. Você quer, você quer? Pôr no forno, pôr no forno. Vamos comer, vamos comer. Lava a mão, lava a mão. Prontinho, olha isso. Eu não tinha visto, eu fui lá dentro da negação. Eu não tinha visto, não? Oxe. É o rostinho feliz. Ai, meu Deus. É um rostinho de cebolinha. E agora vai pôr no forno, né? É, pôr no forno. Deixar meia hora, né? Umas meia hora. Tá falando de 20 a 40 minutos, então deixa meia hora. É, meia hora. Nem 20, nem 40. Meia hora. Nem eu, nem você. É. Calma aí, deixa eu passar um pano aqui também de baixo, que tá meio molhado, né? Aí, tem um medo disso. Gente, finalmente nossa lasanha está pronta. Olha isso. Aqui parece que o macarrão tá cru ou? É porque ele ficou por cima, né? Que nem o mozão. Tem, ficou assa... Ih, rostinho. Meio que deu uma desmanchada, coitada. Né? O macarrão assado. Mas aqui em cima, ó, parece que tá assado. Eu perguntei, nossa, Patrícia, isso aqui tá cru, mas não tá cru não, né? Ficou meio que assado. Ih, não tinha molho pra tampar, né? Isso. E ó, o arroz. O arrozinho. Eu só esquentei, né? Tem bastante arroz, tá pra gente comer de boa. E o suco. Esse suco é de polpa, né? Aquelas polpa congelada, né? É. E é de... Abacaxi com hortelã. Exato. E agora vamos comer, hein? Vamos papar pra ver como... O mozão já tá com cara de sono, já. É porque eu tô com sono. Mas eu tô com sono, né? Eu vou comer... Vou comer só um pouquinho, né? Só pra não dormir de barriga cheia ou vazia. Não pode estufar o gucho, né? Igual eu vou fazer, né? Você vai comer muito? Eu vou estufar, filha. Tá lá. Eu não passo mal depois. Olha só. Eu não passo mal, não. Bora? Eu também não. Eu já comi bastante. Assim nunca faça mal. Importante é o importante. Eita. Metendo o dedo, né? Eita, poxa. Quer também as tofas? As tofas? Tu sai daqui, as tofas. Tu quer as tofas? Não quer nada, não. A gente já deu muito tempo pra eles. Hein? Ele me deu uma miada, amor. E agora? Eita, aí vai comer só um pouquinho, ó. Mesma coisa que eu. Eu achei que ia comer muito. Ah, eu acho assim, certo? Acho que se você quiser colocar o seu aqui e pegar outro pra você... Eita, prela. Tô brincando. Depois você põe, então, né? Com certeza. Vai que você não aguenta. Eu não aguento? Eu peguei e dá risada. Ela não sabe nada que eu sente. Né, amor? Olha a patinha da as tofas como fica, ó. Pedindo as coisas. Pedindo. As tofas, tu para? Gente. Olha a patinha dele como fica. E aí fica todo, todo. E é isso, gente. Olha aqui meu prato formado. Meu prato feito. Vamos experimentar, né? Experimentar aqui rapidinho. Só pra vocês verem se ficou bom. Nossa, tô pedindo. Vou dar um chute nele. Tô zoando. Tá amarrado. Hum. Hum. Eu quero. Nossa, que delícia. Então, é isso, gente. Vou aqui comer mais mozão. Tá com fome, amor? Vai logo. Eu quero comer. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de passar aqui na descrição do vídeo, tá? No canal da Cresce. No meu Instagram. Se inscreve aqui no canal também. E é isso. Fui. Um notificante. Tchau. Tchau, meu. Tá? Tchau. Tchau. Obrigado.